Bom dia, meninas e meninos. Olha eu aqui de novo, linda e maravilhosa, só que não. Meninas, eu vim aqui falar com vocês uma coisinha. Antes de mais nada, eu tô muito aborrecida, sabe? Muito aborrecida mesmo. Eu comentei com vocês aí em outros vídeos, né, passado agora, que eu fui fazer o exame preventivo, fui fazer exame de urina, porque eu tô com infecção urinária e tal. E aproveitei a deixa e deixei a minha receita lá, né, pra eles, pro doutor William refazer a minha receita, que eu tomo remédio contínuo. Aí eu deixei a receita, acertei tudo direitinho com a moça lá na portaria, né, na recepção. E ela me falou, ó, vem buscar na quarta-feira. Aí o meu amor foi lá, né, ligou pra mim agora. Não tem receita aqui não, meu amor. Eles disseram que você não fez pedido e não acharam receita nenhuma. Meninas, olha, é uma irresponsabilidade o atendimento pelo SUS, né, no Brasil, que olha, pelo amor de Deus. Eu deixei a última receita minha lá, que ele me faz pra seis meses, né, que eu pego, uns eu pego na farmácia popular, dois, e o resto eu pago, né, que os mais caros eles não dão mesmo, né. Eles têm que cobrar os mais caros, eles não são bobos nem nada, né. E aí, hoje era dia de buscar, que hoje é quarta-feira. Meu amor chega lá pegar receita, ela liga pra mim nervoso. Meu bem, não tem receita nenhuma aqui, a moça disse que não tem receita. Quer dizer, resumindo, extraviaram a minha receita, eu não tenho outra pra pedir, né. Inclusive, mandaram eu mandar pelo WhatsApp o nome dos remédios pra eles me refazerem a receita, não sei que dia que vai estar pronta. Eu tô com pouquíssimos remédios ali pra tomar, só dá pra hoje e pra amanhã, né. Não posso ficar sem, eu não sei como que vai ficar. Agora eu mandei, né, mandei a foto dos remédios, né, endereço, tudo certinho, pra eles me refazerem a receita, vamos ver o que que eles vão falar, né. Falaram pro meu amor que a tarde, que é pra pegar a tarde, vamos ver se vai estar pronto. Que eu duvido muito, que o doutor William, acho que já saiu, né, de férias. E daí, quem é que vai me fazer essa receita? Não sei, fazia qualquer um faz, eu quero ver assinar, né, não sei. A não ser que tenha um outro médico lá substituindo dele, que eu duvido muito, que a vez passada não tinha, né, o médico sai de férias, o pessoal fica tudo sem atendimento, porque não tem outro pra substituir. Aqui em Guaratuba é um caco isso, viu, a saúde aqui é zero. Mas, apesar de nervosa, né, tem que seguir em frente e cuidar das minhas coisas. Eu fiz uma canjica, né, a canjica que eu falei pra vocês, o meu amor pediu pra eu fazer e eu cozinhei já ontem à noite, né, dei uma limpadinha aqui na cozinha e cozinhei a canjica. Tô terminando ela agora de manhã, porque a outra panela minha, né, com o doce de abóbora que desgramou tudo, tá até lá fora até hoje. Treta que não tem que limpa, acho que eu vou ter que comprar outra, né. E aqui, ó, terminei a canjica do meu amor. Agora eu vou lavar a panela, vou pôr esse feijãozinho aqui no fogo pra cozinhar pro almoço. E vou lavar a roupa, meninas. Vou lavar a roupa. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui, ó, tudo, ó. Roupa aqui no chão, né, pra lavar. Aqui fora a lavanderia continua do mesmo jeito, porque dia 16 eu vou viajar, eu tenho que dar um jeito de arrumar tudo, né, deixar tudo ajeitadinho. Então é isso, meninas. Bora lá, né, com a Neidinha e vamos trabalhar, né, porque hoje é quarta-feira, é dia de limpeza, que eu não terminei a casa, vocês viram, que eu limpei, né, lá pra dentro tudo. Mas aqui na cozinha o meu amor passou um pano lá em cima, ó. Ele limpou lá em cima pra mim. Agora, eu vou ter que, depois do almoço, eu vou passar um pano aqui nos armários, né. O micro-ondas já tá no lugar, tudo bonitinho, ó, ele já colocou. Eu vou colocar a airfryer lá em cima pra guardar, não sei, talvez eu nem coloque porque eu sou ninica, né, e eu não alcanço. Aí eu vou tirar também as roupas de cama e vou pôr pra lavar. Tá bom, meninas e meninos? Então, vamos lá, né, mãos à obra, trabalhar, porque o tempo não para e não pode parar. Temos que caminhar, seguir em frente, cuidar das nossas obrigações. Se animem, meninas. Vamos lavar as roupas e depois, mais tarde, lavar o quintal. Tá bom? E com fé em Deus, né, nós vamos caminhando e levando a nossa vidinha. Amor? Oi. Você... Você tira a roupa lá da cama pra me lavar, por favor? Tá ocupado? Não, só um pouquinho, só, por quê? Você tira a roupa lá da cama. Não tem que ser urgente? Não. Não tem hora que você puder tirar pra eu... Eu só tô mandando lá pra doutora, essa bagaça aqui, que já tá paga, ainda vinha. Tudo pago, né, amor? Eu pago com satisfação as coisas. Tudo pago com sucesso. Eu vou cozinhar um arroz, um feijão, um ovo. Eu comi aquele ovo de ontem, ele me pesou nos pãos de ontem. Não fez bem? Até a noite. Não fez bem, amor? Ah, voltei ele. Ixi. Tomei sal de fruta, não lembro. Então, vou fazer um feijão, um arroz e um estrogonofe. Um estrogonofe? Um estrogonofe de carne. Ah, claro. De carne, de carne govina. Certo. E uma salada, não sei do quê. Amor, a hora que você puder... André, eu quero te mostrar uma coisa. O quê? De prazo importante. Eu acho que você até vai gostar. Será que eu vou gostar? Acho que sim. Vamos ver. Eu tô muito feliz. O quê? É com o meu peso. Olha só. Quanto que deu. 86 e 600? Meninas, olha aqui. 86 e 600. Você viu as meninas e os meninos aqui? Você nem cumprimenta. Oi! Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Bom dia, meninas e meninas. Ele tá eufórico. Nossa, eu tô... Porque a gente, no primeiro encontro nosso, eu estava pesando 103 quilos. É muita peso. 103 quilos. Hoje, eu estou com 86 e 600. Então, vamos colocar 87. São... Deixa eu ver. São 13 com mais 3... 16 quilos que eu perdi. Depois que eu arrumei. E não vai achar mais. Não. E não quero achar mais. Mas, assim, eu quero chegar no 85. Que falta 1,4 quilos para descer. Você tá perdendo praticamente meio quilo por dia? Meio quilo. Mas, o ano passado, eu cheguei em 112 quilos. Isso aí é um incentivo para quem estiver, né amor? Querendo emagrecer. Querendo emagrecer. E olha, eu não tô tomando nada para emagrecer. Só fazendo um regime de líquido, no caso... Berita, berita. Berita. E muita cerveja que eu tomava. E a alimentação que a Neide faz, uma comidinha... Normal, gente. Normal. Muito bacana. E ele faz caminhada também. Também. Eu faço caminhada todo dia de manhã e à tarde também. Na praia. Anda mais que notícia ruim. Então, se você computar com 112, 112 são 12, com mais 10, 22, com mais 3, são 25 quilos que eu perdi de quando eu cheguei em 112, que é o ano passado. Sim. Não, o ano... É o ano passado. O ano passado. Começo do ano passado. Agora, meninas, vocês veem, né? O que é a qualidade de vida, né? Verdade. A qualidade de vida. Ele tá comendo bem. Claro, a gente não tem assim uma rotina de horário, né amor? Não. A gente sempre almoça muito tarde, porque a gente não costuma jantar, né? Arroz, feijão, essas coisas. É muito difícil a gente comer comida, né? Arroz, feijão, bife, salada. A gente come mais uma fruta, um mingauzinho, né? Com banana, uma fruta, e é isso. E de manhã ele acorda muito cedo, muito cedo. Não, eu estava acordando cedo. Eu tô levantando, sabe? Que hoje eu levantei 6h29. Sim, mas porque... 6h30, vamos colocar. Porque ontem nós fomos dormir mais tarde. Não, mas ontem também era 6h e pouco. É assim, eu não tô mais levantando naquele horário. Nossa, então eu que tô dormindo demais, né? Não, é que a gente tá dormindo mais tarde. Antigamente eu dormia mais cedo. 7h da tarde, 9h, 8h. É galinha, dormia com as galinhas. Então, mas agora eu tô levantando. Agora a gente tá dormindo mais tarde e eu acordei hoje, era 9h. Mas isso que não vem ao caso. O horário, o importante é estar com saúde, comendo bem, caminhando, né amor? E vivendo bem também, né? Porque a vida, a felicidade da gente, ela nos remite a muita coisa boa da vida, né? Isso. A dormir bem, a alimentar bem, a passear. Viver bem, resumindo, viver bem. A vida bem vivida é maravilhosa, né? Agora, o que que eu pedi pra você fazer mesmo? Que você já esqueceu, que você veio todo eufórico. Ah, eu quero mostrar, quero mostrar. Você mandou eu arrumar a cama. Não, arrumar não. Ué? Tirar as roupas pra eu... Tirar a roupa, é isso mesmo. Pôr na máquina. Pra lavar. Pra lavar. Então, vai lá, meu amor, faz. Eu tô indo, meu bem. Meu amor, tirar a roupinha pra mamãe lavar. O que que você pede que o seu maridinho não faz? Tudo. Tudo que eu peço, ele faz. Então, eu gosto de fazer você feliz. Que bom. Então, vamos lá tirar a roupa da cama, meu amor. Tá bom, estou indo. Amor, você tirou a roupa? O que que sim? É que veio de lá do... Você tirou a roupa? Tiramos. Você vai colocar na máquina ou é o que eu vou colocar? Não é pra pôr essa coberta agora, não. Eu vou dobrar ela. Deixarei já o lençol, o colchão. Deixa eu pôr ali fora, então. Sim. Põe pra tomar sol. Eu vou pôr. Pô lá no sol. Colocou os travesseiros também? Tudo no sol? Os travesseiros tá aqui. Ó, colocou tudo pra tomar sol, ó. O Mike tá aqui tomando o solzinho, né? Filho. Bom dia. Bom dia. Amor, isso é lixo que eu peguei. Pra onde? Tava lá no fundo. Você vai pôr a roupa no varal? Vou. Aliás, na máquina, né? Na máquina. Então vai lá pôr pra mim. É pra já, minha querida. Querida crementina. Minha querida crementina. Bom, eu vou fazer, é do meu jeito, é assim que a gente se coloca. Deixa que depois eu ponha o sabão, tá? É, a dosagem do sabão depende de cada um. Pô, aí que que cê a... Olha só, gente. Laja paciência. Eu que gosto de fazer as coisas tudo rapidinho. Não precisa ter pressa, minha querida. Ó, assim, ó. Cê vai colocando assim pra não ter problema. Ele tá ensinando eu com a roupa. Ó, e deixa... Ó, e por isso que eu gosto de colocar água depois. Escuta, vai colocar toda essa roupa da cama? Sim, senhor. Toda. E não vai ficar pesado pra essa máquina, não? Não, ela é... Ela é supimpa. Pois que é nove quilos. Ela é... Ela é power hand. Ela é... Ela é nove quilos só, minha filha. Power hand. Sabia. Põe a roupa pra lavar que ela não reclamou nada ainda. É. Calma. Calma, Dedé. Calma, Dedé. Quem falava era o... Falava. Tem mais ainda, hein? Tem mais duas fronhas. Cê colocou o lençol de cima também? Tá por aí? Dois lençóis? Dois lençóis. O lençol... Qual? Lençol sobre lençol. O lençol e o sobre lençol só. É. As fronhas. As fronhas. E agora, esse pirulito aqui, a banana. Pirulito. Agora eu vou pôr o sabão. Agora tem que pôr o pó de serra aqui, minha querida, como eu falo. Pega ali. Eu já coloquei aqui pra... Pera lá. Já coloquei aqui pra dissolver, né? Agora vamos despejar. Despejar. Pegar mais um pouquinho de água. Mais uma encerrada. Pra se aproveitar o pó de serra. É. E agora é... Pera lá que tá pouco ainda. Vou pôr mais água. Não. É. Mais um pouquinho. Depois pôr ela pra jambrar, como diz. Segura aqui, amor. Tá na mão. Pôr ela pra jambrar. Segura aqui a tampinha antes de fechar. Eu coloquei aqui, ó, no um. Vou colocar aqui no quatro. Aí. E aqui, ó. Pode fechar? Pôr aqui nas roupas muito sujas. Pode fechar. Muito suja. E lá vai, ó. Ave Maria, que velocidade. É, bicho é supipa. Aqui são as roupas de cama. Que vão sair daqui limpíssimas e cheirosíssimas. Meninas, ficou pronto, ó. O estrogonofe. Né? Um arrozinho fresquinho, ó. Branquinho. Fiz hoje novinho. O feijãozinho também ficou pronto. Eu fiz um refogado de vagem com abóbora de árvore. Vamos almoçar com a gente? Está na hora. Meninas. É hora do almoço. Olha que delícia. A comidinha que eu falei, que eu ia fazer, eu fiz, né? Estrogonofe, de carne de boi. Refogado de legumes, né? Feijão fresquinho. Arroz. Estrogonofe com batata paia. Precisa uma comida melhor que essa? Venha almoçar com a gente. Graças a Deus, né? Isso. Que nunca falte na nossa mesa e nem na mesa dos livros de Deus o alimento para o corpo e o alimento para a alma, que é a oração para cada um. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu te agradeço. Sou muito grata pelo meu pão de cada dia. Muito obrigada. Muito obrigada. Não. Meninas, terminamos de almoçar, né? Graças a Deus. Estava uma delícia a nossa comidinha. Eu dei uma lavada na louça aqui, ó. Aquelas panelas que estavam lá fora, né? Da bagunça que o meu amor fez. Eu coloquei aqui na pia porque eu vou... Meu amor, eu comprei um bombril e eu vou aliar. Aquela macaca lá, ó. Do dia que queimou a abóbora, hoje que eu vou lavar ela. Porque agora é que ela desgrudou mais. E ali fora eu vou acabar de centrifugar a roupa. Olha lá, ó. Já coloquei os tapetes tudo ali. Já estiquei que eu vou lavar com a vápia, ó. Meu amor já ligou pra mim, né? E a roupa tá lá na máquina, já vai centrifugar. O meu amor vai estender. E eu vou lavar esses tapetes tudinho. Pra deixar tudo no jeitinho. Vou lavar, meninas, com a vápia. Esses tapetes, ó. Aproveitar a água, né? Aí eu jogo o tabão. Ligo a vápia. E não entra. Desprejei sabão e pó aqui dentro, ó. Pra me jogar aqui nos tapetes. Isso aqui é tal poeira. Isso aqui é tal poeira. E no se é tal poeira. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. As plantinhas, ó. Morreu tudo, ó. Tudo feinho, ó. A que tá mais bonitinha é essas daqui, ó. Olha. E ali tem uma linda, ó. Ali tem um cravo maravilhoso. E tem... Cravo. A florzinha linda ali, ó. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha ali que coisa mais fofa, ó. Aquela lá que eu trouxe lá de Itapema. Roubei uma mudinha. E essa outra aqui também roubei uma mudinha lá no posto onde tinha aquela casinha. Olha aqui, ó. Olha os botão dessa daqui que carregadinha que tá. E eu, pra honra e glória de Senhor Jesus, foi uma labuta. Não foi fácil. Mas eu acabei o meu trabalho. Lavei, limpei, fiz comida. Fiz um monte de coisa e mostrei tudo pra vocês, né? E agora, depois que eu terminei tudo, tem que ter alguém pra me ajudar, né? Daí a gente pega e pede ajuda pra Juvelina. Ô, Juvelina. Oi. O que que você tá fazendo aí, Juvelina? Meu Deus do céu. Estendendo roupa. Como é? A gente que dá casar, vira dona de casa. É. É isso? É isso. Meu Deus. Quer desistir? Não. Eu adoro casar. Ele adora fazer o serviço de casa. Adora comer, né, amor? Adoro. Comer comidinha da Neidinha. Nossa, que delícia. Né? É. Amor, como é que chama isso daí? Gutinim. O que que é gutinim? Gutinim é pregador. Gutinim é italiano. Minha mãe, afinal da mamãe, que falava. Cadê os gutinim, Juvelina? É os gutinim. É. E é isso, né, meninas? Eu vou deixar ele aqui, terminando o trabalho dele. Lavei tapete, lavei tudo. É um trabalho que, olha... Tadinho, que dó. Não é fácil, hein? Não é fácil. Tem que ser homem mesmo, hein? Tem que ser homem mesmo pra poder virar juvelina. Né? Ai, meu Deus do céu. Então, é isso, né, meninas? Deixa eu terminar, deixa eu terminar, bem. Eu quero passear hoje ainda. Eu quero levar você lá em Cabaraquara. Opa, opa, opa! Vale a pena trabalhar, né? Cabaraquara é um distrito de Guaratuba que fica do lado de lá do feio. Nós vamos mostrar no próximo vídeo, então. Isso. Né? Isso. E é isso, meninas. Eu espero que vocês gostaram, né, no nosso vídeo, né? Espero que vocês vão lá e dêem uma chuvarada de like pra nós. Mas vocês sabem que os seus comentários são muito, muito gratificantes. A gente dá risada até nos comentários, né? Isso. Já achando que o meu amor tá tão bonitinho, com o biquinho branquinho. Ele é arteiro, menino, vocês que não sabem. Ele é arteiro. Nem tanto, nem tanto. É assim. E vocês sabem que vocês moram no fundo do nosso coração, que vocês estão nas nossas orações todos os dias e todas as noites. A gente pede pro Divino Espírito Santo que guarde vocês debaixo da sua santa mão, né? Debaixo das suas asas misericordiosas. Vocês moram no fundo do nosso coração. Nós amamos vocês desse tamanhão. E até o próximo vídeo ou vlog. Vlog? Vlog. Eu nunca sei falar vlog. Beijo pra vocês. Beijo.